Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje trazemos a análise ao Moto G 3ª geração. A Motorola tenta assim continuar com este modelo, as excelentes vendas que os seus antecessores tiveram, sendo por isso um dos smartphones mais importantes que a Motorola tem de momento. Este é então o Moto G 2015 que tenta elevar a qualidade do modelo anterior e continuar com um preço razoavelmente baixo. O preço varia dependendo do modelo. Temos então dois modelos, o de 8GB de memória interna com 1GB de RAM, que se encontra à venda por um valor a rondar os 180€. E temos também o 16GB de memória interna com 2GB de RAM, que andará à venda por um valor a rondar os 240€. E eu pessoalmente recomendo o segundo modelo, pois é aquele que testamos e que traz as melhores especificações. Então, para manter a boa qualidade e o preço baixo, a Motorola dá-nos essencialmente uma versão mais simplificada dos seus modelos mais premium, trazendo plástico em vez de metal nas laterais e no topo de cima e baixo. Mas ainda assim, mostra-se bastante resistente. Na parte frontal, além do nosso ecrã de 5 polegadas, temos também a nossa câmera frontal, com os diferentes sensores e também os altifalantes. Na lateral direita, encontra-se o botão de ligar e desligar e ainda o controlador de volume, enquanto a lateral esquerda está a desprovida de botões. Na parte traseira do Moto G, temos esta excelente textura, que nos traz grande conforto, ao mesmo tempo que faz com que o dispositivo não deslize. E aqui encontramos a câmera principal e o duplo flash LED, ambos inseridos numa barra central, onde também temos o logo da Motorola. Esta barra central proporciona um visual mais elegante ao dispositivo. Na parte de baixo, temos a porta micro USB, para carregamentos de bateria e transferência de dados. E na parte de cima, temos a entrada para os headphones e ainda um microfone. A tampa traseira é removível e onde poderemos encontrar o slot para o SIM card e para o micro SD, que nos permite ter então até 32 GB mais de memória. O Moto tem certificação IPX7, que confere resistência à água. E o utilizador é alertado para o fecho perfeito da tampa traseira, de forma que não haja maneira de água penetrar. O display não sofreu qualquer alteração em relação ao anterior modelo. Temos então um ecrã IPS de 5 polegadas a 720p. Digamos que não é o melhor painel do mercado, nem aquele que oferece um maior nível de brilho. Mas ainda assim, tem um comportamento aceitável. Trazendo ainda a opção de ajustamento automático de brilho, que ajuda um pouco a utilização no exterior. Os ângulos de visão também se mostraram aceitáveis. O Moto G 3ª geração no modelo que testámos, vem equipado com um processador Snapdragon 410 Octa-Core de 1,4 GHz, tendo então sofrido uma pequena melhoria em relação ao seu anterior modelo. Nas minhas tarefas diárias, ele mostrou-se sempre muito fluido. Ver vídeos, jogar jogos, utilização na internet, tudo sem qualquer problema. Mesmo a abrir as mais variadas aplicações, como a trocar entre elas, as transições foram sempre muito rápidas e sem se notar lag. A Motorola garante-nos assim um bom equipamento para uso multimédia, e uma agradável experiência de uso, como já seria de esperar num equipamento que corre basicamente no estado mais puro da versão Android. Muita gente ficou com receio devido à influência que a Lenovo poderia ter na Motorola, e neste particular dispositivo. Mas vocês vão ficar contentes por saber que a Motorola foi capaz de fazer aquilo que sabe melhor. Isso é, o software. O novo Moto G vem na versão Android Lollipop 5.1.1, com upgrade para a versão 6.0 Marshmallow. E como normal nos Androids, podemos personalizar quase tudo à nossa maneira. Ao pressionar com o dedo no ecrã, temos então acesso aos fundos, que neste caso a Motorola traz já vários pré-instalados, todos eles com excelentes cores. Temos ainda o acesso aos widgets, para colocar nos menus principais. Com o dispositivo bloqueado, temos dois atalhos rápidos, um para os contactos e outro para iniciar a câmera. Motorola adicionou algumas características, que se decide desativar, podem ser úteis, como o abanar duas vezes com o dispositivo na lateral, para acender e apagar a lanterna, ou o clássico rodar de pulso para ativar a câmera. Já que falámos em câmera, o Moto G 3ª geração, vem equipado com exatamente o mesmo sensor de câmera do Nexus 6, contando então com 13 megapixels na câmera exterior, que não conta com um estabilizador de imagem. E temos também uma interior de 5 megapixels. Em termos de desempenho da câmera exterior, como podemos ver, ela é no geral razoável. Nada de extraordinário, mas aceitável. Contendo pouco ruído de fundo. No entanto, a sua câmera interior, foi uma agradável surpresa. Pois foi capaz de tirar fotos com excelente qualidade, e com certeza que, para quem gosta de tirar selfies, não sairá desapontado. Em termos de vídeo, grava uma resolução máxima de 1080p, a 30 frames por segundo, e a sua qualidade é aceitável. Mas uma das maiores virtudes deste dispositivo, é a sua bateria. Temos uma excelente autonomia, capaz de durar 2 dias em uso médio. Além de ser, dos que oferece melhor autonomia, quando se encontra em stand-by. Apesar de não contar com NFC, ou gravação a 4K, um Moto G 3ª geração, mostra-se um dispositivo muito completo para o preço. Diria que o seu ponto que não é tão positivo, é mesmo o seu display. Que apesar de não ser mau, poderia ser um pouco melhor. Porque de resto, muito honestamente, acho que não poderíamos esperar melhor, para o preço que pagámos. Como pontos positivos, temos o seu desempenho, que é muito bom, a otimização do software, as suas câmaras, que têm um comportamento decente, o facto de podermos expandir a memória correndo ao microSD, a sua autonomia, que é de excelência, e ainda não nos podemos esquecer, da resistência à água. Portanto, um pacote muito completo, que de certeza não vai defraudar as expectativas, de quem decidir comprar o Moto G 3ª geração. Se quiserem estar a par de todas as novidades, não se esqueçam de fazer a subscrição ao nosso canal. Obrigado por assistirem, e até à próxima.